A Tati tá comandando, as meninas rebolando O Viana que solta a voz, elas descem até o chão A Loma tá comandando, as meninas rebolando O Viana que solta a voz, elas descem até o chão Pode se envolver, cola, vem pra cá Não esquece que a Tati mandou você convocar as amiguinhas Pode se envolver, cola, vem pra cá Não esquece que a Loma mandou tu chamar as amiguinhas Senta de quebradinha Só de quebradinha Senta de quebradinha A Tati tá comandando, as meninas rebolando O Viana que solta a voz, elas descem até o chão A Loma tá comandando, as meninas rebolando O Viana que solta a voz, elas descem até o chão Pode se envolver, cola, vem pra cá Não esquece que a Tati mandou você convocar as amiguinhas Pode se envolver, cola, vem pra cá Não esquece que a Loma mandou tu chamar as amiguinhas Senta de quebradinha 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 Oi, 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 oi Só de quebradinha Ui!